Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Que bom encontrar você hoje, sexta-feira, 5 de agosto. Hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. É, bonita essa Basílica, a primeira igreja dedicada à Nossa Senhora no Ocidente. Por isso a igreja hoje reza, honrando o Templo do Senhor. Hoje também, aqui na Diocese de Uruaçu, começa a Romaria de Nossa Senhora da Abadia do Muquem. Nossa comunidade está dando suporte para a Romaria de Muquem este ano. E você pode acompanhar pelo Sistema Coração Fiel de Comunicação. E também pelo Sistema de Comunicação do Santuário de Nossa Senhora da Abadia do Muquem. Este mês vocacional é a oportunidade de refletirmos sobre a maneira como Deus intervém na vida das pessoas. E hoje quero falar com você sobre a vocação de Davi. Sim, o rei Davi, na Bíblia. É interessante observar que Deus olha para o povo de Israel e suscita este grande, o maior rei da história de Israel. E como é que acontece a vocação deste menino, deste homem? Bom, é importante dizer que Deus ordena ao profeta Samuel que deve buscar e ungir o novo rei, mas não fala o nome dele. Samuel vai até a casa do pai de Davi. E ao chegar ali, pede que se apresente os filhos. Passa na frente de Samuel todos os filhos, mas falta um. É exatamente Davi. Interessante que quando começam a passar os candidatos, né, diante do profeta Samuel, aparece um, bem vistoso, bonito, né? E Samuel pensa em seu coração. É esse. Deus fala para Samuel. Isso para dizer que Deus estava olhando Davi por meio do seu coração. Quando finalmente o profeta encontra o menino Davi, Deus dá a ordem. É esse. Únge-o. E ao derramar o óleo sobre a cabeça de Davi, o profeta explica qual é a sua missão. Davi foi este homem extraordinário que entendeu o chamado divino por meio daquela visita do profeta. É ele que protagoniza algumas das histórias mais maravilhosas da Sagrada Escritura. O momento em que ele vence o gigante Golias. As épicas vitórias nas guerras que aconteceram naquela região, matando, inclusive, animais ferozes, dominando os inimigos do Deus de Israel. Davi recebe de Deus a graça para unir as doze tribos de Israel. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi também passou por grandes dificuldades e por pecados. Tornou-se adúltero, assassino, prevaricador. Mas a bondade de Deus o perdoou porque ele se humilhou. É dele o livro dos Salmos na Sagrada Escritura. É dele a frase Lava-me, Senhor, e ficarei mais branco do que a neve. Músico dotado de uma sensibilidade extraordinária, muito amigo de Jônatas, Davi Desenvolve a trajetória da sua vida, buscando caminhar na graça de Deus. É perdoado de seus pecados e conclui o seu reinado, testemunhando a grande confiança no Deus de Israel. Olhar a história de Davi deve encher nosso coração de esperança, entendendo que Deus, quando chama, sustenta, dá força. Qual é o Golias que você tem que enfrentar? Não tenha medo. Davi, embora pequeno, franzino, venceu o gigante com a força de Deus. Qual é o pecado que te prende? Não tenha medo. Davi venceu o pecado porque se humilhou e implorou o perdão do Senhor. E Deus, quando chama, ama profundamente a ponto de perdoar. Quero, nesta quinta-feira, pedir a intercessão de São Davi por você, para que também, na sua vida, sua vocação, se realize, para dar glória a Deus. Oremos. Pai Santo, Pai do Céu, Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor, pelas mãos de Nossa Senhora, pela intercessão de São Davi, renova, no nosso coração, o dom do Espírito Santo. Que sejamos dóceis, que obedeçamos a tua voz, Senhor, e que com a tua graça, tua graça soberana, sejamos fortes e valentes. Caiam aos teus pés, ó Deus, os inimigos da fé. Sejamos revestidos da armadura divina para levar nossa vida, para escrever a nossa história por meio da sua vontade, ó Deus, da sua palavra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração